Música Seja bem vindo a Evitec Tecnologies Vou apresentar para vocês o mais novo modelo para autoescolas Onde você pode alterar pelo painel de controle a logomar Você clica e busca a imagem a partir do seu computador Onde você entra e faz a alteração dos menus facilmente pelo painel de controle Acessando o painel de controle na área de editar menu Entra e arrasta o menu para onde você quer E altera, adiciona menus facilmente Onde você altera o contato, o e-mail da autoescola e o telefone e redes sociais facilmente Apenas clicando em alterar em logomarca e configurações Clicando em redes sociais e alterando o e-mail e contatos Assim como links de redes sociais, as suas favoritas Em seguida, clicando em salvar Poderá alterar esse slide principal Com até 3 slides Facilmente alterar textos e a imagem Com apenas alguns cliques Acessando o painel de controle Em logomarca e configuração Clique em slide principal Poderá enviar a imagem a partir do seu computador Poderá alterar os textos do slide Assim como texto 1, texto 2 e texto 3 E o link para onde ele vai ser direcionado E assim sucessivamente Todos os 3 slides você altera pelo painel de controle Você poderá alterar e adicionar quantas categorias preferirem se o autoescola online Com apenas alguns cliques Nota-se que categorias tem na página inicial E tem também em diversas maneiras diferentes Em outros layouts Como por exemplo, temos até 20 layouts diferenciados Que você troca a partir do painel de controle Apenas clicando e alterando ele facilmente Por exemplo, layout inicial 2 Nota-se que ele muda a cara inicial do site Com apenas um clique Você altera essa capa inicial Dentro do painel de controle Em alterar layout Aqui ó Facilmente em alterar página inicial Nota-se que você altera Que você tem diversas possibilidades de layouts para a sua autoescola Que você altera com apenas alguns cliques Por exemplo, vamos ver Vamos verificar a opção 3 Veja Opção 4 E assim sucessivamente Você tem mais de 20 layouts A sua escolha Onde você pode alterar pelo painel de controle Com apenas alguns cliques Facilmente você administra esse super site Que também é responsivo Funciona e se adapta a qualquer tela Assim como qualquer smartphone Qualquer tablet E qualquer computador Você troca a cara inicial facilmente do seu site Deixando ele mais atrativo E não deixando o seu site na mesmice O site ele acompanha também um pacote Onde você tem vários formulários de contatos Assim como contato e localização Integrado com o Google Mapas Vem assim Fácil para navegação Onde ele pode navegar aqui no mapa do Google Mapas Onde você entra no painel de controle E altera facilmente o endereço da sua loja Aqui o endereço do mapa Com apenas um clique Entra e altera o mapa O formulário de contato Ele também é completamente responsivo Onde tem a possibilidade de se ajustar a qualquer tela Ou seja, tanto nos celulares Quanto nos tablets Quanto nos computadores Ele acompanha também ali O solicite um orçamento Onde o usuário vai adicionar o nome completo Vai adicionar o e-mail Vai adicionar o telefone celular A cidade, o bairro e o estado Facilmente pelo painel de controle Sem grandes dificuldades Esse formulário pode ser alterado De dentro do painel de controle Em gerenciamento de formulário Esse formulário, toda vez que o usuário entra em contato Vai direto para o seu e-mail profissional do site Ou o e-mail que você alterar dentro do formulário de contato Ele também acompanha o formulário Ligamos para você Onde o usuário vai te solicitar uma ligação Que é para você entrar em contato E falar com ele sobre os planos da tua autoescola Onde tem aqui a área para a cidade WhatsApp, telefone fixo E-mail válido Nome completo Alguns detalhes do recado E solicitar ligação Também acompanha o pacote Com deixe seu depoimento Que é onde o usuário Os seus alunos Vai deixar o depoimento Sobre sua autoescola Onde ele adiciona o nome dele completo Envia uma foto dele E deixa o depoimento Esse depoimento vai para o seu e-mail Depois você cadastra esse depoimento Aqui na área de depoimentos do site Onde tem ali os depoimentos dos alunos E fotos Onde mostra cada aluno E seu depoimento Aqui o nome do aluno E aqui o depoimento dele Bem simples Assim como é informado no formulário Aqui também tem um formulário De trabalho conosco Onde você poderá receber currículos De empresas Poderá adicionar também nessa página Vagas de emprego Na sua autoescola Aqui o usuário poderá enviar currículo para você E detalhes Sobre as funções Poderá anexar o currículo E aqui adicionar alguns detalhes E falar um pouquinho dele Vai direto para o seu e-mail Totalmente integrado Com a sua conta de e-mail profissional Também você pode adicionar Uma conta do Gmail Hotmail Yahoo Também vem com pacotes Aqui para a área de procedimentos Os procedimentos Isso aqui ele vem por padrão Que é o básico Que toda autoescola vem Ele já vem isso pronto Para você Você também pode entrar e editar E gerenciar conteúdo No seu painel de controle Você pode editar todo o site A partir do seu painel de controle Aqui Gerenciar conteúdo Você altera todos os conteúdos do site Altera as categorias da autoescola Que é ali os procedimentos A categoria A, B, C, D E assim vai Você também tem a possibilidade De ter A área onde explica Também ali Ele vem por padrão No site Os exames que deve fazer Para a autoescola Onde se o usuário clicar Ele vai ser informado Sobre cada procedimento Que ele deve fazer Na sua autoescola No seu estado Na sua cidade Você edita Essas fotos Do painel de controle Edita o texto Se eu clicar aqui Ele tem o texto Falando sobre o exame médico Também você edita Dentro do painel de controle Facilmente Você entra e adiciona Edita Altera a fotografia O que você quiser fazer Você faz no site Você edita também A área de depoimentos Você adiciona vídeos No seu site Facilmente Com apenas um clique Você adiciona o vídeo Ali Da sua conta do Youtube Facilmente Você entra E adiciona vídeos No seu site Vídeos de treinamento Da sua autoescola Vídeos Ensinando o pessoal A fazer baliza Você adiciona facilmente No painel de controle Vídeos Assim como galerias Você adiciona fotos Da sua autoescola Fotos de alunos Treinando Você entra Dentro do painel de controle E adiciona isso tudo Facilmente Com apenas alguns cliques Galerias com imagem Destaque Você poderá adicionar Textos também Nas galerias A navegação Das galerias São perfeitas Onde você poderá Adicionar Imagens Estilo Facebook Que ao clicar Ela navega Entre as imagens Então é muito interessante Esse site Além disso Em todas as áreas Tem compartilhamento Onde o usuário Compartilha Em suas redes sociais Galerias e vídeos Da autoescola Então é fácil Você trabalhar Com um super sistema De autoescola Da Webtec Tecnópolis E também acompanha Uma loja virtual Onde você poderá adicionar Alguns planos Ou alguns produtos Ou algumas promoções Onde o usuário Poderá pagar E você recebe Diretamente Da sua conta Do PagSeguro UOL Então é bem legal Ele tem carrinhos De compras Também Ele acompanha Também uma área De pré-matrícula Onde o usuário Ele faz uma pré-matrícula Na sua autoescola Para agilizar O processo Esse formulário Você altera Dentro do painel De controle Então é muito fácil Para trabalhar Você altera E edita E adiciona Campos No formulário De contato É muito fácil Também é responsivo E se adapta A qualquer tela No seu site Você além disso Você poderá adicionar A previsão Do tempo Da sua cidade Facilmente Você poderá adicionar Publicidade Em imagens Textos Ou animações Em flash A sua página De curtidas Do Facebook Enquetes Sobre o seu site E assim Excessivamente E isso aparece Em todas as barras laterais Em todas as páginas Do site Na barra lateral Direita Então é muito fácil Ele também tem uma área Onde tem diferenciais Que você mesmo Altera o painel de controle Fala um pouquinho Da tua autoescola Tem a área de categorias Da autoescola Onde tem todas as categorias Da autoescola Que você edita Do painel de controle Ou adiciona novas categorias Assim como renovação Entre outras Isso aqui não é estático Você entra e altera A foto Você entra e altera Os textos Sobre cada categoria E adiciona também Categoria Pelo painel de controle Vamos entrar na categoria A Para você entender E verificar Sobre os textos dela Aqui você adiciona As explicações Sobre ela Onde o usuário Poderá Compartilhar Também no facebook Sobre essa categoria Sobre Falando sobre a categoria Da sua autoescola Ele também Acompanha Além de categorias Isso vem como padrão No site Você pode alterar tudo Tá No painel de controle Ele vem aqui Como funciona A autoescola Onde tem todos os procedimentos Da autoescola O passo a passo Sobre o exame Falando Tudo Desde do 1 ao 5 Como deve ser feito Você também altera No painel de controle Todas essas abas Então o site É completamente Dinâmico Onde o gerenciamento É feito todo A partir do painel de controle O painel de controle Foi feito simples Com cores e números Para desde usuários Bem iniciais A usuários avançados Também acompanha O manual de utilização Vamos voltar ao site Além de categorias Ele acompanha Como padrão O passo a passo Da primeira habilitação Onde o usuário Onde você também Edita Do painel de controle Todos os passos Aqui Que é feito Na sua autoescola Todos os passos Todos os passos Você também Tem uma área Aqui de perguntas Frequentes Que você pode adicionar E editar também Do painel de controle Facilmente Você entra E adiciona Todas as perguntas Que você quer E altera Do painel de controle E também tem a área De promoções Onde você vende As promoções Da sua autoescola Você pode adicionar Quantas quiser Que ele vai aparecendo Aqui empurrando Essas para baixo Então é muito fácil Você gerenciar E administrar O seu site Uma coisa bem legal Também É o simulado online Diretamente do Detran Dentro do seu site E as consultas Do Detran Se você clicar Você poderá Dar para os seus alunos O simulado online Integrado com o Detran Onde ele mesmo Edita E altera Ele mesmo faz Aqui a prova De renovação Ou teórica De dentro Do seu site Sem precisar sair Então muito legal mesmo O usuário entra E faz todo O treinamento Teórico aqui Do Detran Dentro do seu site Lembrando Que a gente pode adicionar O simulado Do seu estado Aqui está o Detran PR Ah, eu quero o simulado Lá Do estado Do Tocantins Do Pará De Santa Catarina Do Amazonas De Minas A gente atende Todo o país Tá Basta solicitar A gente adiciona Aqui O Detran Da sua cidade É claro Se ele tiver O simulado online Que isso é integrado Diretamente com o Detran Tem a área De consultas Aqui do Detran Onde o usuário Dentro do seu site De autoescola Ele faz a consulta Diretamente do site E integrado com o Detran Faz as consultas Com o Detran Facilmente Então o que você está esperando Para ter Um super site De autoescola Onde você altera Praticamente Tudo que há no site Tanto logomarca Como cores Você altera E adiciona Ali sobre a sua empresa Altera ali Os links No rodapé Altera o texto Do rodapé Altera redes sociais Adiciona a sua logomarca E ainda Além disso tudo Você tem o nosso suporte Ali no site Webtech Technologies E o manual de utilização Que ele vem com Super manual de utilização Onde explica Todas as áreas Além de vídeos Ele explica tudo O que deve ser feito No super site De autoescolas Webtech Technologies Então O que você está esperando Por apenas R$ 59,90 mensais Você vai ter um site Que funciona Sem ter a necessidade De aplicativos Em smartphones Tablets E computadores Com simulado online Com pré-matrícula Com formulário De ligamos para você Solicite o orçamento Deixe seu depoimento Trabalhe conosco Com áreas como Exames Procedimentos Depoimentos Vídeos Galerias Loja virtual Com as categorias Falando sobre habilitações Falando sobre perguntas Frequentes Promoções da autoescola Slide destaque Bem atrativo Com mais de 20 opções De layout Onde você altera Com apenas um clique Dentro do painel de controle Webtech Technologies Tudo o que você procura A um clique Entre em contato conosco Estamos à disposição Para melhor te atender Até a próxima Está cansado De nunca encontrar Um site Que se adapte Ao seu negócio Nós temos A solução Para a sua empresa Webtech Technologies Temos diversos modelos De sites prontos À disposição Como por exemplo Sites corporativos Guias comerciais E classificados Prefeituras E câmaras Notícias E blogs Reventas De veículos Imobiliárias E corretores Baladas E eventos Entregamos O seu site Em menos de 24 horas Planos a partir De 59 E 90 Webtech www.techtr.com.br Tudo o que você procura A um clique